Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 17ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos cor de três diretores, tanto a ata de liberar. Temos a ata da 16ª reunião para aprovação. A área dos diretores tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a 16ª, a ata da 16ª reunião pública ordinária da diretoria. Bom dia. Solicito o secretário que anuncia a sequência de forma de liberar os itens da pauta e já chama o primeiro item. Nós vamos seguir a sequência normal da pauta, informando também que não há nenhum item retirado de pauta. Então, item 1, processo 48.548.52, 2012-96. Modelo de edital de leilão para aquisição de energia elétrica e potência associada nos sistemas isolados, conforme disposto no artigo 3º, recisos 1 e 2 e artigo 5º da portaria MMS 600 de 2010, consolidada após a avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública 50 de 2013. Diretor-relator, doutor Romeu Donizete Rufino. A Lei nº 2.111, 2009, definiu um novo marco legal para atendimento do mercado de energia elétrica nos sistemas isolados, estabelecendo, dentre outras, determinações para as distribuidoras atenderem a totalidade dos seus mercados por meio de licitação, na modalidade de concorrência ou leilão, a ser realizado direta ou indiretamente pela ANEL. O Decreto 7.246, 2010, que regulamentou essa lei, detalhou os critérios para a referida licitação, definindo como objetivo de contratação a aquisição de energia e potência elétrica de agente vendedor, o aluguel ou aquisição de unidade de geração para operação pelos próprios agentes de distribuição, e a contratação de prestação de serviços de suprimento de energia elétrica em regiões remotas. Portaria, Ministério de Minas e Energia nº 600, também de 2010, aprovou as diretrizes para que a ANEL realize, direto ou indiretamente, leilões de contratação de energia para atendimento do mercado consumidor nos sistemas isolados, podendo ainda delegar-se ou a realização para as próprias concessionárias, permissionárias autorizadas de serviços de instalação e distribuição de energia elétrica interessados. Em 17 de maio de 2013, a Comissão Especial de Licitação, a SEM e a SRG, apresentaram proposta de modelo digital de leilão para contratação de potência e energia elétrica nos sistemas isolados. No período de 31 de maio a 15 de agosto de 2013, foi realizada a audiência pública 50-2013, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta do referido modelo digital de leilão. Em 14 de abril de 2014, a PGE emitiu o parecer de nº 125, afirmando que a ANEL possui competência delegada para expedir a outorga de autorização para empreendimento de capacidade reduzida. Isso aqui foi uma dúvida que surgiu no curso das discussões do edital, que foi consultado pela procuradoria que se posicionou sobre o assunto. Em 16 de maio de 2014, a Comissão Especial de Licitação, SEM e a SRG, apresentaram a análise das contribuições da audiência pública e propuseram os modelos do edital e de contrato para aquisição pelas distribuidoras de energia e potência elétrica nos sistemas isolados. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de aprovação do modelo digital para aquisição de energia nos sistemas isolados. O fundamento jurídico está no artigo 3º da Lei nº 2.111, as diretrizes estabelecidas pela Portaria 600 do MME de 2010. Procadurizaram parecer, nesse caso, tratando essencialmente dois aspectos. Primeiro, de quem seria a competência para a outorga resultante dessa licitação. Entendemos ali, fazendo uma análise do Decreto 5.1 e A.3 e da Lei nº 2.111, que essa competência seria da ANEL e não do Ministério de Minas e Energia. Toda a competência em relação a esse conjunto de normas do leilão dos termos isolados está integralmente delegado para a ANEL. A outra avaliação que fizemos foi sobre a possibilidade de ato de outorga para empreendimentos que hoje seriam enquadrados como registro. Entendemos também, a partir da leitura do artigo 8º da Lei nº 9.074, que o que ali fica estabelecido é uma dispensa de outorga. Todavia, isso não implica em uma vedação absoluta de se fazer uma outorga, pelo que entendemos ser uma natureza declaratória e não constitutiva desse dispositivo legal, até porque a edição desse dispositivo preservou outras outorgas que foram concedidas sob a égide da legislação anterior. Então, no caso desses leilões em que existe uma comunhão de interesses entre o licitante e o contratante, entendemos que a dispensa de outorga pode ser afastada, sendo pactuada entre as partes a realização de uma outorga na modalidade de autorização. Então, entendemos que essa cláusula, que seria a 3.8 do edital, não viola o artigo 8º da Lei nº 9.074. Então, com essas considerações, a Procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Então, como relatada a portaria de número 600 do Ministério de Minas e Energia, aprovou as diretrizes para que a ANEL realize leilões de contratação de energia elétrica e potência associada para atendimento ao mercado consumidor das distribuidoras que atuam nos sistemas isolados. Tal norma estabelece que, até 1º de dezembro de cada ano, as distribuidoras com sistemas isolados deverão encaminhar à EPE um planejamento do atendimento de seus mercados consumidores para o horizonte mínimo de 5 anos, que inclui os projetos de referência correspondentes às soluções de suprimento de energia elétrica. A EPE habilitará, tecnicamente, os projetos de referência elaborados e cadastrados pelos distribuidores, sendo que o preço teto de cada leilhão será constante do projeto habilitado, que poderá ser reduzido pela ANEL. O planejamento, aprovado pelo Ministério de Minas e Energia, com base na análise técnica da EPE, será encaminhado à ANEL para a elaboração do cronograma dos leilões necessários, sendo que estes podem ser delegados às respectivas distribuidoras. A ANEL deve homologar os resultados de todos os processos listatórios e caberá à ANEL aprovar os modelos de edital para cada tipo de leilão. Definidas as diretrizes, o presente processo trata do estabelecimento do modelo de edital para a execução da licitação para aquisição de energia e potência elétrica de agente vendedor, um dos objetos de contratação, constante do Decreto nº 7.246, de 2010. Durante o período de contribuições da audiência pública 50, 2013, a ANEL recebeu um total de 109 contribuições oriundas dos seguintes agentes e entidades. A Bengoa, Solar, a Geco, Energia, Locação e Contratação Limitada, a Amazônia, Distribuidora de Energia, Distribuidora, Equador de Produtos e Petróleo, Brasil, Biofus, Guasco do Brasil, Ipiranga, Produtos e Petróleo, S.A., Sapel, Sociedade, Amapaense de Produção de Energia Elétrica Limitada. Na análise das contribuições, os modelos de edital e de contrato foram aperfeiçoados de modo a garantir a isonomia na participação dos interessados e a segurança nas condições contratuais para as partes. Dentre as principais contribuições, enquadradas na condição de aceita, parcialmente aceita, e destacam-se as seguintes. Referentes ao edital. Inserção do procedimento a ser seguido para o caso de apresentação de projetos alternativos, alternativos àqueles de referência. Inclusão na previsão de emissão de ato de outorga e de autorização pela ANEL, bem como sua correspondente minuta, a qual passa a constar como anexo do edital. Inclusão da obrigação da vendedora titular de usina termoelétrica movida a gás natural ou derivado de petróleo apresentar termo de compromisso de compra e venda de combustível que garanta adequado suprimento de energia e potência previsto no contrato. Explicitação de que o cumprimento da exigência dos órgãos ambientais é de exclusiva responsabilidade da vendedora. Reforço da responsabilidade da vendedora em relação à obtenção de todas as licenças necessárias à instalação das centrais geradoras, incluindo a licença ambiental. E a alteração de R$ 6.000 para R$ 7.000 do valor de investimento de referência a ser utilizado para fingir benefício da subrogação do reembolso da CCC. O que diz respeito ao contrato foram inclusão da possibilidade de cada componente de consórcio vencedor emitir nota fiscal específica para calcionar documento de cobrança. A penalidade decorrente do atraso na entrada em operação comercial passará a ser calculada com base na receita prevista, especificamente para a usina em atraso e não sobre o valor da receita anual fixa do teto de todo o lote contratado. E aprimoramento da formulação algébrica da receita de venda de forma a estratificar uma parcela do custo do combustível logística para atualização pelo IPCA ao invés de acompanhar o reajuste do preço do produtor. Essas foram as principais. Além das alterações decorrente das contribuições recebidas em audiência pública, foram incorporados ao modelo de edital e contrato outros aperfeiçoamentos dentre os quais se destacam. No edital, então, foram incorporados. Definição de que a inscrição do leilão dar-se-á somente mediante preenchimento online do formulário eletrônico, junto ao link será disponibilizado no site da compradora. Apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo proponente vendedor do certame após a realização do leilão, o qual será realizado com a inversão de ordem de fase de habilitação e julgamento. necessidade de aporte de garantia de participação, o valor de 1% do investimento para participar do certame. A energia elétrica e a potência associada deverão ser disponibilizadas nos termos do previsto nos projetos de referência habilitado tecnicamente pela IPER. Explicitação da declaração de conhecimento e aceitação das regras do leilão a ser atestada no momento da inscrição de que tanto a empresa proponente quanto o responsável técnico a ser indicado por ela possuem experiência comprovada na execução de serviços de instalação e operação de centrais geradoras com características similares às do objeto do leilão. Adoção de procedimento que prevê a obrigação por parte das proponentes aptas a participar do certame de entregar na sessão pública do leilão o envelope de proposta contendo o lance ou a manifestação de não interesse em apresentar proposta financeira sob pena de execução da garantia de participação em caso de não entrega de envelope. Definição de que, sem prejuízo da execução da garantia de fiel cumprimento, descumprimento de qualquer condição estabelecida no edital ou no ato de outorga de autorização, possibilitará a ANEL e não mais a compradora aplicar a vendedora ou a adjudicatária garantido o contraditório por exemplo, a defesa as penalidades de advertência e de multa de 0,001 a 3% do valor do investimento. Esclarecimento de que, além dessas penalidades, cabe à ANEL a imposição das sanções de suspensão temporária do direito de participar de licitações promovidas direto ou indiretamente pela agência e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública as quais se aplicam também às empresas integrantes do grupo econômico a que pertence o proponente. Alteração do critério de cálculo da garantia de fiel cumprimento que passa a ser de 5% do valor do investimento em vez de 3% da receita fixa anual multiplicada pelo prazo de suprimento. A beneficiária da garantia de fiel cumprimento passou a ser ANEL ao invés da compradora. Esclarecimento de que a execução da garantia de fiel cumprimento será progressiva aumentando à medida que de acordo com a fiscalização não forem alcançados os marcos específicos do cronograma de implantação das centrais geradoras. Passou-se a incluir entre as ressalvas para execução da garantia de fiel cumprimento os atrasos na liberação das licenças ambientais desde que a vendedora não tenha de nenhum modo concorrido para esses atrasos. A necessidade de prévia aprovação pelo poder concedente para a agregação de fonte renovável ou empreendimento mesmo após a implantação do mesmo e o uso de outros combustíveis assegurando-se os montantes mínimos de potência e energia estabelecidos no edital ressalvando que o uso dessa faculdade poderá implicar redução das parcelas de preço de referência. Caso o interessado opte por usufruir do benefício da subrogação do reembolso da CCC deverá ser firmado o aditivo contratual com o novo preço de referência calculado pela ANEL. adequação das fórmulas de reajuste da parcela combustível do preço de referência que passam a refletir os reais índices do mercado aplicável a cada tipo de combustível. Faculdade a criação de sociedade proposta específica pelo consórcio que se sagrar vencedor do leilão. No caso do contrato alteração do anexo 1 para indicar que o contrato englobará todos os centrais geradores integrantes do leilão ao invés de ser tantos contratos quanto o número de usinas. Modificação no critério de ressarcimento por indisponibilidade de usina contratada mantendo-se o desconto da receita fixa na mesma proporção da indisponibilidade com o objetivo de não remunerar o vendedor pela capacidade não entregue estabelecendo-se uma parcela de compensação devida pelo vendedor para os períodos em que a indisponibilidade da geração extrapolar as reservas de capacidade e comprometer o suprimento da carga sendo o ressarcimento proporcional ao montante de carga não atendida. a proposta anterior constante da audiência pública previa o desconto no pagamento da receita fixa quando a ocorrência de disponibilidade da usina através da devolução às compradoras de uma parcela de compensação com proporções variáveis conforme o horário da ocorrência da indisponibilidade. Dentro das alterações mencionadas merece consideração especial aquela referente à previsão de expedição pela ANEL de ato de outorga e autorização em favor do proponente vencedor de cada lote independentemente da potência da usina a ser instalada. Nesse sentido cabe destacar posicionamento da procuradoria de forma alinhada ao da comissão especial de licitação de que não há vedação legal que impeça os empreendimentos de potência reduzida de receberem uma outorga. Esclarecendo que o que determina a lei em 9.074-95 é que o Estado não condiciona a implantação deste empreendimento à obtenção de uma outorga. Não há vedação que seja emitida. A PGE afirma ainda que a jurisprudência desculpa juridicamente possível que um particular recebam a outorga para explorar um empreendimento de capacidade reduzida desde que haja comunhão de interesse entre o particular e o poder concedente. Nesse sentido ao aderir ao termo do edital da licitação verifica-se que há presunção absoluta de vontade do participante em receber a outorga para a implantação do empreendimento. Por parte do poder concedente o interesse na concessão da outorga ilumbra-se na própria relevância dos empreendimentos que em última análise serão responsáveis pelo suprimento de energia elétrica nos sistemas isolados. Na autorização deverão constar os deveres do empreendedor que está sujeito entre outras obrigações ao recolhimento da garantia de fiel cumprimento ao poder e ao poder fiscalizatório da ANEL. Por fim cabe mencionar que a resolução homologatória do modelo do edital proposta a exemplo da resolução homologatória 1295-2012 já inclui delegação para as distribuidoras dos sistemas isolados realizarem os leilões em suas áreas de atuação bem como autoriza a comissão especial de licitação a repassar os parâmetros específicos de cada leilão às respectivas distribuidoras e às lhes prestar apoio e orientação no lançamento dos editais correspondentes. Bem, aqui também eu acho que merece um destaque um comentário adicional e como foi observado uma grande parte desse aperfeiçoamento que ocorreram depois da audiência pública também vai na direção de reforçar o monitoramento o acompanhamento e a exigência de que o empreendedor cumpra as suas obrigações que são uma questão como é sistema isolado tendo um projeto de atendimento qualquer problema qualquer atraso ou não cumprimento do objeto do contrato pode significar o não atendimento àquela comunidade. Então aqui foram realmente reforçados robustecidos as obrigações dos agentes e a forma de monitorar e aplicar as sanções caso ele não cumpra com as suas obrigações. Acho que foi também um avanço importante. passa o dispositivo. Então do exposto do que consta do processo voto pela aprovação do modelo de edital e seus anexos para a realização de leilões de aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados nos termos da anexa resolução homologatória. O voto em discussão. Romel eu acho que ficou muito melhor esse edital mas eu tenho uma preocupação no seguinte aspecto principalmente esses primeiros leilões que vão ocorrer agora é para atender uma carga que já está sendo atendida fruto dos contratos estarem todos vencidos e na verdade esses projetos de referência que lá estão não prevêem que sejam instalados em outro local a não ser onde que estão aquelas próprias usinas mesmo. Então tem uma preocupação porque aqui nós estou colocando garantia de fiel cumprimento para investimento eu não acredito que vai ser muito diferente de quem já está lá que vai ganhar até porque como o outro vai entrar para assumir uma carga que já está sendo já está sendo atendida e não está previsto nada nos projetos de referência um período para o cara para o cara atender. Então essa garantia de fiel cumprimento sendo em cima do investimento em princípio não tem investimento do jeito que estava em cima da garantia da receita fixa você tem um valor de receita fixa vai ser difícil mensurar o investimento então eu acho que aí a nossa garantia física vai a garantia de fiel cumprimento vai ficar um pouco distorcida eu não sei como seria isso daí para resolver não sei Romário se você chegou a pensar nisso daí Romário pode esclarecer porque só ficar claro aí se eu entendi corretamente sobre o que você está dizendo se tem caso especialmente nessa partida aí nos primeiros que grande parte dos atendimentos serão com empreendimentos já instalados e aí nesse caso talvez não coubesse a garantia em cima do investimento porque não há investimento a ser feito já é um investimento feito bom dia a todos bom os projetos de referência já habilitados tecnicamente pelo EPE e aprovados pelo ministério já temos cerca de cinco todos eles preveem a realização de investimentos de investimentos para atendimento às localidades a circunstância de que no leilão possa não haver a implantação de novos investimentos ou a não aquisição de ativos já existentes é uma circunstância especialíssima que vai depender se o atual supridor ganhar a licitação mas se não for esta a condição terá que haver essa transição com a assunção daqueles ativos ou a realização de novos investimentos até porque também essas centrais geradoras são centrais geradoras já algumas em final da sua vida útil e o projeto de referência trata na verdade da contratação durante 15 anos a maioria dos projetos e em 15 anos pelo menos não se vislumbra ainda a possibilidade de interligação ao sistema bom então nesse sentido quando nós colocamos na audiência pública a garantia de fiel cumprimento como um percentual me parece 3% da receita anual fixa multiplicada pelo número de anos do contrato isso resulta num valor muito maior muito maior do que 5% do valor do investimento então até por essa razão nós também ajustamos esse ponto mas Romário ainda que possa realmente ser uma situação muito difícil de ocorrer talvez valesse a pena prever no edital uma hipótese em ocorrendo essa situação talvez colocar uma garantia alternativa porque o jurosa coloca que primeiro teria uma dificuldade natural de quantificar o valor desse investimento para saber a base de cálculo sobre a qual deve incidir os 5% e segundo porque não há investimento a ser feito então não faz muito nesse caso talvez fazer um percentual da receita não do jeito que estava porque eu concordo que é exagerado a garantia então talvez aqui valesse a pena ainda que seja pouco provável a ocorrência dessa situação colocar uma previsão para contemplar isso na verdade o Romário tem razão no aspecto que pode não ser aquele que está lá e se não for aquele que está lá a situação se torna um pouco pior porque o edital não está prevendo vamos pôr um tempo para outra assunção não tem um ano tem o projeto de referência e nesse período nesse período vai continuar o atual então eu acho que era importante não porque isolado é específico é região que já está sendo atendido não é nova não é nova diferente daquele atendimento de região remota que não tem nada esse já está sendo atendido então em caso de um outro agente vir a vencer o leilão eu acho que tem que prever uma cláusula é o seguinte que tem que estar lá tem que continuar porque vai ter um outro problema não está previsto obras na distribuição nenhuma se vamos supor ganhar um outro agente ele não vai poder construir em cima de onde está aquele lá ele vai ter que construir em um outro local e isso vai ter que ter obras de distribuição que não está previsto no edital você está entendendo? tem uma preocupação aí é justo nesse momento que nós estamos não é porque não é ampliação que lá fala aqui no edital a gente fala que a cada a cada ano tem que prever cinco anos para frente nesse caso específico são atendimentos e previsão de atendimento por mais 15 anos que é o crescimento de carga e tal ele tem uma rampa ali para ele atender eu tenho a preocupação de um outro ganhar e aí como é que faz? o ano que ele vai implantar essa usina não está previsto nós não prevemos isso embora que tenha um projeto alternativo que está lá que ele pode apresentar um projeto alternativo para habilitação mas eu tenho a preocupação de como tratar lá na frente porque isso pode ser um entrave e depois o edital não prevê e como é que não vamos tratar isso? o objeto o objeto de cada licitação será o que foi aprovado no projeto de referência o projeto de referência prevê a implantação de centrais geradoras com determinada potência para atendê-la a demanda e as instalações digamos de interesse restrito no ponto de entrega então do ponto de entrega até as atuais redes de distribuição e evidentemente que em havendo alteração desse ponto de entrega isso teria que ser assumido pela distribuidora é um complicador que tem aí né Romil eu fico em dúvida porque aqui na verdade não é uma regra de definição de como atender o sistema isolado é um padrão de edital para dar atendimento àquele padrão àquele projeto de referência ou projeto alternativo não é isso? dizer um edital para contratar aquilo que foi objeto do não é isso? que ao a distribuidora ao fazer o seu planejamento a sua proposta de projeto de atendimento àquela localidade será analisado pela PE validado lá tecnicamente e aprovado pelo ministério uma vez feito isso esse objeto que será licitado usando esse modelo de edital que nós estamos definindo eu não sei se entendi muito relevante essa aprovação mas eu não sei se seria para ser tratado no edital eu estou colocando uma preocupação que pode ocorrer lá na frente e a gente não saber como tratar e o projeto de referência é que deveria responder essas questões exatamente tomara que responda é mas eu acho que assim a preocupação do jurosa é claro que é importante a gente interagir lá com com a EPE para verificar se isso está no radar vamos dizer assim da análise desse projeto de referência mas imagino sim que o projeto de referência é proposto pela própria distribuidora certamente ela está propondo uma alternativa ao atendimento no caso de já ter um atendimento lá aquele existente então imagino que mas é de fato o projeto de referência tem que tratar dessa questão obrigado Romário então em votação eu voto com o relator também voto com o relator então eu proclamo que a diretoria eu estou aqui estava navegando aqui pelo edital voltando aqui a diretoria deliberou por aprovar o modelo de edital e seus anexos para a realização de leilões de aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados nos termos da resolução anexa próximo muito